Fala galera, estamos aqui novamente para mais um jogo incrível, dessa vez eu estou com o Dino System, que eu já havia trazido aqui no canal em meados de 2017. Mas pra quem não conhece, ele é um jogo de sobrevivência com dinossauros em um ambiente completamente realista, aonde os dinossauros podem ter caçar, fazer ninhos, caçar outros dinossauros, e também os biomas, eles se modificam ao decorrer das estações do ano, o que é muito legal, deixa tudo muito mais realista né, além também claro de outros detalhes como vulcão, tempestade, e até meteoros galera, sinistro aqui. Recentemente eu até conversei com um desenvolvedor, e parece que ele quer adicionar alguns dinossauros novos, algumas variações a mais nos biomas, e também alguns recursos novos, além claro do nosso idioma em game, já que infelizmente a gente só tem o inglês nessa versão que a gente está atualmente. Aí na versão 1 ele vai trazer alguns outros idiomas, e posteriormente a nossa já vai chegar. Então sem enrolação, vamos lá, e caso você tenha gostado, eu vou deixar o jogo aí na descrição, pra você ir lá e seguir e conferir, caso se interessar. E, vambora! Já temos um fóssil aqui na frente. Vamos chegar correndo ali? Olha só, é um Triceratops. Está caído, dá pra pegar? Vamos tentar puxar pra cá? Vou colocar embaixo aqui, ó. Será que a gente consegue, de repente, criar uma arma com ossos? Ah, eu não sei se a gente consegue, infelizmente, criar. Vamos andando aqui em meio às árvores, pra gente se refrescar um pouco, né? Não quero pegar um sol direto. Por enquanto, essa aqui está boa. Não parece muito boa. Eu acho que eu vou comer, galera. Vamos comer. Tá tranquilo. Ó, tem mais uma ali, ó. Aí, estamos indo bem. Essa aqui não dá. Essa aqui já está com uma cara meio podre. Vai, 3%. Nossa, é muito pouco. Toda força que eu puder. É complicado, galera. Eu acho que não vai dar, não. Não vai dar, não. Tem que ter muita sorte aqui. Tá, não vai dar. Vamos tentar, então, procurar alguma pedra pra gente. Ó, de repente, aqui nessa montanha. Chegar correndo aqui, ó. E já vão pegar. Eu só tenho que cuidar pra não quebrar a mão, batendo nessa montanha. Ok, vou afiar essa pedra agora. Vamos lá? Porque daí, assim, a gente já vai poder construir alguma lança. E daí, a gente vai poder se defender. Ou, de repente, até, sei lá, né? Caçar algum dinossauro. E acabei de me machucar aqui. Que legal. Só mais um pouquinho e... Foi! Perfeito. Temos aqui a nossa pedra afiada. Vambora. Saí correndo. Vou dar uma olhada pra ver se tem algo aqui. Aparentemente, não. Tá, vamos pra cá, ó. Corre, corre, corre. Que o sol tá pelando, véi. 35 graus. 39 graus. 41. Nó! Parece que eu tô no norte do país. Opa, tem algo aqui, ó. Ah, é uma folha. Caraca, eu achei que era um dinossauro na stealth. O bom seria a gente conseguir encontrar um laguinho pra gente. Porque a gente pode se estabelecer em volta dele. Criar uma fogueira, alguma coisa. De repente, até pescar. Se der. Eu vou subindo aqui, ó. Nossa, eu vou ter que atravessar correndo aqui. Vai! Nó, 42 graus. Aí, consegui. Vamos se refrescar um pouco. Tem mais alguma coisa pra cá? Não. Eu acho que eu tô num lugar muito desértico. Ó, pra cá, de repente, pode ser que tenha algo. Acabei de encontrar mais uma árvore. E vamos tentar tirar mais alguma berry daqui. Pra ver se a gente consegue, né, alguma frutinha pra gente. Infelizmente, tô ficando com fome. Tô ficando com sede. A gente não encontrou nada. Ó, caiu ali. Nossa, maravilha. Pronto. Perfeito, galera. Vamos pegar aqui e continuar. Olha só o que que temos aqui, ó. Uma carcaça. Tem uma carcaça abandonada logo à frente. Vamos correr pra ver. É de anquilosauro. Maluco. Será que essa carcaça parece que tá há pouco tempo aqui, hein? A gente pode tirar um pedaço de carne até dela. Vamos ver se o dono tá aqui. Pode ser que seja de, sei lá... Olha teu vulcão aqui do lado. Aonde será que foi? Será que é de um tiranossauro? De um trodão? Sei lá. Tá, eu vou deixar no chão aqui e tentar pegar um galho. Vamos fazer uma lança. Vamos ver se a gente consegue, de repente, né... Construir algo pra gente se proteger. Já tô no processo aqui de criação da nossa lança, o que é muito bom. Infelizmente, tá começando a ficar de noite. Já são oito horas. Então, já vou ter que me preparar. A gente não conseguiu encontrar um laguinho, o que é muito ruim, pra falar a verdade. Porque pode ser que a gente fique com muita sede de noite e aí acabe que a gente não consiga dormir e aí você sabe o que pode acontecer, né? Vamos criar a nossa lança aqui, então. Aí, ó. Maravilha. Muito bom, assim, a gente já pode até pescar, de repente. E como tem pedra aqui do lado, a gente pode fazer uma fogueira. Aí, ó. Pronto. Lança feita. Hehe. Agora a gente pode se defender. Mas, como tá ficando de noite, a gente vai ter que dormir. Eu queria puxar essa carcaça daqui, porque talvez ela chame a atenção de algum predador. Olha, tá ficando escuro. Eu vou me afastar um pouco dela. Acho que eu vou dormir aqui assim, ó. Deixar a lança aí do lado. E descansar. O dia já está amanhecendo e eu, felizmente, consegui tomar água da chuva, galera. Começou a chover agora, o que é muito bom. Aí a gente pode tomar um pouco aqui, ó. Hehe. Pra encher, né? Claro, felizmente, a gente foi agraciado pelos deuses jurássicos para a gente poder sobreviver aqui mais um dia. Vamos, então, procurar, né? Porque, obviamente, a gente não pode... Olha só, o que é isso? Cogumelos? E... Será que eu consigo comer? Ah, mas é arriscado, né? Porque eu não sei o que esse cogumelo dá. Tem esse marrom e esse verde. Eu acho que verde tem uma cara meio podridão. Então, acho melhor a gente comer... Sei lá. Vamos tentar esse marrom aqui. Ah, não consegui. Será que eu tento o verde? Não acho melhor, não. Não estou com tanta fome assim ainda. Ó, tem mais um marrom aqui. Ah, tem um cinza aqui do lado. Ah, vamos tentar ele também. Mas eu quero esse marrom aqui. Vamos ver. Ó, tem certeza? Não sei. Ó, deu certo. Encheu ali. Ah, galera. Melhor não tentar, né? Tem esse outro marrom aqui, mas eu não sei se ele... Ah, não... É melhor não arriscar, galera. Eu já me arrisquei demais fazendo isso. Tá, vamos comer uma frutinha. Tentar aqui derrubar mais uma. Tá, não foi. Beleza. E olha o que eu vi aqui, ó. Tá criando um lago. Pequeno lago. Dá pra gente tomar água até lá. Ó, que bom. Perfeito. Vamos deixar aqui com 100%. Praticamente 97%. E agora a gente pode continuar a nossa jornada em busca de um local interessante. O que seria bom, na verdade, é um lago. Porque, tipo, tem esse laguinho aqui, mas esse lago é muito pequeno. Eu queria algo maior. Acho que dá pra gente explorar. Vamos aproveitar que não tem aquele sol escaldante pra gente poder explorar um pouco mais além. Acabei de encontrar mais uma carcaça. Essa aqui, pelo que parece, morreu há pouco tempo também. Perigoso, galera. Alguma coisa tá eliminando geral aqui. Será que é Indominus? Tem uma Indominus por aqui? Acabei de encontrar uma manada de Triceratops. Olha só. Logo aqui na frente. Eu não sei se é uma boa ideia a gente chegar muito perto. Porque, de repente, a manada pode, sei lá, entrar em debandada e atropelar a gente. Ou, de repente, ter algum macho hostil, né? Porque, sei lá, não vocês sabem como é que é. Ó. Correram ali. Eu vou tentar chegar perto aqui, ó. Não, não. Melhor não. Muito arriscado. Eu acho que eu vi um Triceratops um pouco grande. Aqui, ó. Será que esse Triceratops é o líder? Pode ser, né? Tem alguns outros aqui em volta. Que legal, galera. E tem uma carcaça. Tem uma carcaça ali embaixo. Será que é de Triceratops? Eu não quero chegar perto daquele outro ali, ó. Ó, é de Triceratops. Ih! Nossa, velho. Eu vi o Strodon ali e o Tarraptor. Sei lá o que que era aquilo. No meio do mato, velho. Que susto que eu tomei. Eles caçaram o Triceratops. Ó, o filhotinho aqui, ó. É Trodon, ó. O nome. Ó, maneiro, galera. Quer dizer, maneiro pra eles, né? E pra nós. Mas pros Triceratops, não. Eu vou tentar passar pela manada pra, de repente, chegar do outro lado e tentar encontrar algum lago. Eu vou ter que dar a volta pra não dar de cara com os Trodon. Se bem que eles estão ali com uma carcaça, eu não vou querer me pegar. Vou passar correndo aqui. Ó, tem um filhotinho. Nossa, peraí. Não é filhotinho, não. É um adulto. Ó o Trodon aqui, ó. Saiu correndo, filhote. Isso, foge. Vou pegar alguma frutinha aqui. Já tô ficando com sede, com fome. Ó, tá dormindo aqui. Vamos aproveitar e passar por ele. E acabei de encontrar um Anquilossauro aqui, ó. Ele tá vivo dessa vez. Tá aqui ele, ó. Tá passeando. Tá procurando o alimento. Felizmente ele não foi caçado. Será que eram os Trodons que estavam caçando? Tem um filhote de Anki aqui, ó. Beleza. Agora, tem mais um Triceratops aqui pro lado. Opa, olha só. Nós temos uma poça de água aqui. Interessante. Essa aqui não parece tão pequena. Vamos até tomar água. Mais um pouquinho. Beleza. Eu acho que é um bom lugar da gente ficar já. Porque esse lago, ele pode crescer. Ainda mais. Vocês tão vendo que tem umas pedras em volta aqui? É até o limite do lago. E esse lago parece bem grandinho. Então, se chover um pouco mais, a gente vai tá safe. E também tem pedra aqui. Tem uma manada chegando. Mais uma manada de Triceratops. Eu vou viver no meio dos Triceratops. Opa, com licença. Ele se virou. Ele tá olhando pra mim, velho. Não sei se ele tá gostando. Ah, mas vai ter que viver comigo, meu jovem. Porque eu vou ficar por aqui. Vocês que me aguentem. Ih, tá vindo o Troodon ali, ó. Ele tá vindo tomar água. Olha que legal. A gente tá presenciando agora os dinossauros todos se reunindo pra tomar água. Tá vindo até o filhotinho que ele chamou ali. Ih, vai ter caçada? E já tem um Triceratops me cercando aqui, ó. Os caras tão trabalhando em conjunto. Pô, sai pra lá. Ô, ô, ô. Deu um grito, saiu correndo. Será que vamos caçar alguma coisa? Poderia caçar o filhote do Troodon, né? Mas assim que eu atacar ele, esse Troodon vai querer me pegar. Tá, vamos sair pra lá. Corre, corre, corre. Passei na galera. E beleza. Será que é uma boa ideia a gente ficar aqui? Eu acho que não agora. Já tá vindo muito predador. Tudo bem que os Triceratops, eu acho que eles já estão amigáveis comigo. Mas o problema é esses Troodons. Eu vou caçar o filhote que ele tá sozinho aqui, ó. Peraí. Vamos lá, vamos caçar o filhote. Cadê o filhote? Cadê o filhotinho do Troodon, véi? Ah, ele correu lá, ó. Ah, se afastou agora. Beleza. Já que o filhote do Troodon foi embora, eu vou criar aqui uma fogueira pra gente. Chegou um super bando de Troodon. Enquanto eu estava criando a nossa lareira pra noite. Olha, eles estão cruzando aqui, ó. Pô, cara. É um lugar extremamente perigoso. Isso que eu já tirei um monte de pedra ainda. Eles estão tudo em volta da pedra ali, ó. Ah, não acredito. Vamos ter que tomar água e sair daqui. Vamos tomar água e vazar, galera. Infelizmente não deu. Esse local aqui é extremamente movimentado. Vamos pegar mais um pouco. Só pra garantir. E vambora. Vamos sair. Tentar encontrar alguma coisa, aproveitar essa noite. Pra migrar pra outro lugar. Ah, velho. Ali era bom. No dia seguinte. Eu já tô pegando aqui um pouco mais de pedra. Falta bem pouco pra gente poder construir a nossa fogueira. E eu acho que eu vou capturar esse filhotinho que tá dando bobeira aqui do nosso lado. Vamos pegar ele. Vamos pra lá. Toma. Volta aqui, volta aqui. Tá fugindo, galera. Acertei. Não, eu não quero que ele corra pro outro lado. Vai pra lá. Aí, isso. Vai. Vamos lá, vamos lá. Desculpa aí, filhote. Mas é questão de sobrevivência. Acho que vai dar pra eliminar ele, galera. Ele vai estar encurralado aqui, ó. Beleza. Toma. Acertei. Acertei. Nossa, não cai, velho. Vou pôr os terceiratos pra isso aqui. Vem, filhote. Desculpa aí, filhotinho. Mas tu vai vir pro rango. Acertei. Toma. Eliminei. Pronto. Vamos pegar um pouco de comida agora. Assim a gente já pode construir a nossa fogueira e esquentar a nossa comida. Cara, me deu dó. Mas infelizmente é o que temos. Consegui um pedaço de carne. Perfeito. Vamos correr aqui. Eu acho que eu vou construir, na verdade, bem aqui, ó. Só vou ter que trazer todas essas pedrinhas aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Tá, vou pegar as pedras. Beleza. E leva pra lá. Vamos trazer tudo pra cá, ó. Pronto. Já podemos construir a nossa fogueira. Acho que eu vou deixar bem no meio aqui, ó. É, vai ficar bem no meio mesmo. Aqui. Agora é só esperar um pouquinho. Aí a gente já arruma e coloca a nossa carne para esquentar. Tá passando piteira aqui em volta, já que é a nossa comida. Ih, rapaz. A gente já tá com muita fome, eu sei. Aí, pronto. Vou pegar um pouco de folha aqui. Que daí a gente já pode colocar aqui dentro. Esse galinho aqui vai servir também, ó. Pronto. Nossa, eu vou ter que pegar pedra agora que eu lembrei. Vou pegar duas pedras porque eu preciso pra poder fazer fogo, né. Como é que eu vou acender? Não tem isqueiro aqui. Já tô tentando fazer fogo aqui, ó. O problema é que tá chovendo agora. Vai dar uma dificuldade maior pra gente. Mas, vamos tentar. Nossa, não deu, galera. Eu não acredito. Eu não acredito. Será que eu consigo comer a carne crua? Ah, vai ter que ser, galera. Pronto. Homem das cavernas agora, de fato. Comer carne crua. É o que tem. Vamos tentar pegar mais um pouco de carne. Eu não quero que estrague a carcaça. Ela vai ficar podre dentro de alguns minutos. Já tá passando piteira. Piteira não dá trégua, velho. Só fica em volta. E tá passando uma folhinha ali que eu poderia pegar até. E mais um pouco. Pronto. É, qual é? Ei! Roubaram. O cara roubou. Não, chegou. Sai! Chegou um bando de trodô. Os bichos atrás de mim. Não, os caras me roubaram. Os caras roubaram a minha carcaça. Fui expulso. Eita, nossa. O tamanho se... O tamanho se anki. Tá, vou ter que comer agora, infelizmente. É, vai ter que ser, galera. Vou ter que comer essa comida aqui. Não tem o que fazer. Pronto. Ele tá ficando de noite também. É, é tenso, galera. É tenso. Eita, tem um grupo de... Não, uma família de triceratops. Tem um filhotinho aqui, ó. Eu demorei pra caçar. E os caras roubaram da gente. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E também, caso vocês queiram que eu traga uma série, é só comentarem aí nos comentários. E também, lembrando que eu vou deixar o link na descrição para o jogo na Steam, ok? Aí, se você gostou, confere lá. Mas, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.